Era só você ter pedido desculpas Do mesmo jeito que tá procurando se acalmar em um beijo adeus Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração Eu não, eu não tava terminando não A briga foi feia Teve dedo na cara Eu não, eu não tava terminando não Eu não tentei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.